Hehehehaha 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 Bom galera, vamos para mais um vídeo hoje, aqui na conta do Zero de InJuice 2 Mobile Eu nunca mais tinha postado o vídeo do Zero de InJuice aqui nessa conta. Bom, vamos lá, hoje tá tendo a temporada da Mítica, que foi até uma surpresa, só teve uma temporada dela, então tá tendo uma primeira repetição, desde que eu comecei a jogar nessa conta aqui, tem 3 meses Eu me superei aqui bati meu maior record de pontuação fiquei em terceiro lugar na última arena 40 milhões de pontos Interessante. Eu tô pegando lendário todas as temporadas por causa das gemas eu já gastei tudinho, eu comprei baú de xilhaço Então tá muito de boas aqui pra mim Eu tô upando principalmente a blindada, já chegou a 100k de ameaça Bic ameaça não quer dizer tanta Full 32 já Tô no processo de upar ela Tô no processo de botar o Adão Negro full 60, falta pouco também Mais algumas raids aí eu consigo Depois eu vou começar a upar o Terminar de upar o Shazam que tá full 30 também 35, 40 aí Wakame Rei também Eu já tô ocupando geral, full 40 já Então a gente tá indo na caminhada aí Já botei mais o Batman Ninja, o último herói da arena aí 6 estrelas, então As próximas arenas na maioria já é pra botar os heróis 6 estrelas, certo? A Mythica eu tô com 20 cristais dela Eu já peguei umas duas ações aí pra eu Vou precisar de mais 80 né, pra botar 5 estrelas porque são 440 Como eu vou pegar 360 Vamos jogar o Jukamítica na arena, certo? Ela é um personagem muito boa Quando ela mata Mata alguém, ganha dano Tá o desafio do Hellboy também aí Hellboy até que não é Um personagem ruinzinho, eu acho que ele é bem Bastante útil pro AB3 que ele se cura Por causa daqueles Daco de dano lá Mas eu não sei se ele faz tanto dano né, que eu nunca vi Os caras jogando com ele, também não tenho ele O Pado né, então Ele também tem vantagem contra Arcano né E ganha Ataque O desafio do Versus aqui né, o desafio Versus do Multiverso vai acabar daqui Depois de amanhã Tá todo mundo na expectativa né, pode ser o Arraia também Nada especulado até o momento, lembrando né São só especulações Pode ser que venha, porque o Brainy aqui ele era um personagem Trancado em baú E ele veio pro desafio Versus, foi até uma surpresa É, nem era pra eu estar gastando minha gema Porque vai que vem o desafio dele né Eu quero ver se eu ganho O único problema de ganhar o Arraia Por exemplo, tá esse baú aqui Tu ganha, mas tu não tem gears A única forma de conseguir as gears dele é comprando com o dinheiro E também tem aquele baú de aprimoramento né Então tem que ter muita sorte Pra tirar as 5 equipamentos de lá As 5 peças Tipo, vale a pena esse baú Pelo menos pro Aquaman Rei né, que é muito bom Pelo Arraia, acho que não vale tanto a pena Por causa que, né Tem que ter os... Tem que ter as gears né, heróis sem guia Basicamente é inútil Arena dos campeões, eu tô de boas né Acaba a temporada amanhã aí Não dá pra eu subir dessa divisão pra próxima Mas eu tô na divisão 3 Tô me mantendo ainda, sobrevivendo Eu vou ganhar amanhã né 1400 cristais 1400 gemas 50 cristais convertidos De agilidade E 10 cristais prismáticos Eu vou gastar isso aqui tudinho Arrasa coração Como ela não tem mais Ela não tem mais Ela não tem nas operações né Então vai ser difícil Eu tenho ela 2 estrelas Eu comprei balda anarquia só pra desbloquear É isso que você tem que ter em mente Se você pega um herói que ele não aparece mais Você tem que usar os cristais convertidos nesses Por exemplo, porque eu vou gastar cristal no Batman Sendo que ele pega na arena entendeu Então você tem que ter isso em mente Usar cristais convertidos em heróis que você tipo Não vai ter acesso de outras formas entendeu Por exemplo, ela não tem como mais ganhar ela por enquanto né Que ela tá só no balda anarquia Então eu vou converter Eu não tenho nenhum cristal de agilidade Mas eu tô upando também o time da anarquia Que é um time muito roubado É um time bem roubado do jogo Eu não vou gastar no Coringa Porque ele tem desafio A era também E também tem aí Os cristais do Coringa Drop em raid né Acho que na minha ultima raid eu consegui Então em lendário tá de boas Tá bem tranquilo a arena Era pra tá com mais ponto né Vou ver se eu faço 8 milhões e pouco Ainda não resetei Eu não gasto gema pra resetar Vamos jogar com a Mítica Vamos botar um time da liga aqui Ela se beneficia da passiva dos membros da liga Eu vou botar o Batman da liga Ela e o Aquaman Vamos lá aqui ó A Mítica Ela é muito boa Talvez ela tiver um retrabalho Ela fica muito mais forte para o raid Mas para a arena ela é bem legal 40% de ataque absorvido Por 15, 16 segundos no caso Quando ela mata alguém né Ela ganha ataque Isso aqui deve ir para o nível 5 Deve ir para 50% né Então é muito cara Tipo se eu sou o cara que tem Sei lá 3 mil de ataque base Por exemplo 40% é muito mano É uns mil e alguma coisa É muito roubado Especial dela não tem defesa já Tem a Armor Pierce né Ignora a defesa Tem o Bloqueio com Bracelete Que é aquele escudo pisar né Que devolve o dano Isso é bastante interessante Então ela é bastante Ela é muito boa Eu vou usar com Aquaman Da Liga né Para ela ter aí A chance de perfurar armador Em golpe básico E o Batman da Liga Vai fazer ela ser invulnerável Primeiro especial né Habilidade 1, 2 ou 3 Uma vez Por luta Ela é bem legalzinha cara Eu gosto muito dela Eu ainda não comecei a upar essa galera aí Por causa que eu estou upando os principais né O único que acho que eu vou focar bem No time da Liga É o Flash O Flash já É o Cyborg velho Então Vamos jogar mais luta aqui Vamos lá Primeira luta Garantir mais uns 500k de ponto aí Se eu não perder nenhuma né Fechar os 8 milhões aí Vamos ver se a gente consegue descolar um Um Knockout aí De ganhar um ataque extra O bom que também galera É quando ela mata aquela Aquela Nem sei porque eu usei Eu estou inatingível Quando ela mata aquela Amazona que entra né Na passiva da Rainha Guerreira Ela se beneficia também né Do ataque dela Então isso é interessante também Ela se beneficia também Acho que dos clones do Sub-Zero Que ela mata também Não tenho certeza Não tive capacidade de testar Mas o da Rainha Guerreira Ela se beneficia sim Ó Ali está o danamentado ó O que é o palo? O que é o palo? Atenção O Aquaman é interessante aqui que ele pode ressuscitar um aliado no acauteado, né? Quando ele usa super movimento. Então, às vezes, eu uso pra ressuscitar ela. Uhul! O bom do Batman é isso, velho. Se tu souber usar ele, o especial dele 3, pega em dois oponentes. Quando ele dá aquele golpe, ele mata o primeiro e o segundo toma esse hit aqui, mano. Isso aqui é muito forte. Olha, o jogo até travou. Se no jogo tá bugado. As conquistas aqui. Ah, é, tem a nova loja, né? Depois a gente vai falar isso depois. Depois que a gente terminar essa luta aqui. Botaram a mulher gata, não foi o Raiden, hein? O Raiden é até interessante, né? Que ele causa dano em todo mundo no especial 3, o choque antigo. E tem Dreno também. Ele é bom para ele, né? Ele é o Sub-Zero. Eu tô upando os dois também. Sub-Zero e o Raiden. Já botei o Batman no Full, né? Muito tempo. Foi o meu primeiro, né? O Predador. Vamos ver se a gente consegue vencer aqui. Eu odeio enfrentar a Flora. O jogo dá... Eles não fixaram 100% esse bug do... O pessoal de trocar sozinho. Às vezes ele troca sozinho, velho. Às vezes o... O botão de... De defender também não funciona, entendeu? Tipo, o jogo larga tua defesa do nada, velho. Ó, tem o Escudo Pissar no especial 2, né? Ele vai consumindo barra aí. É muito bom pra devolver o dano pro oponente. Se tu for esperto, cara, dá pra te vencer só usando isso. Só devolvendo dano pro oponente. Isso aqui não vou... Não tô... Eu não tô usando o Escudo Pissar. Eu tô trocando de lutador. Essa Supergirl é chata, mano. A Poderosa é muito boa também pra se vestir, cara. Porque ela reduz o custo de poder do time inteiro em duas barras, né? Quando ela tá com quatro estrelas. É uma hora bastante essencial também. Claro, primeiro em vista no Aquaman Rei, né? Depois você parte aí pro... Por que ela tá parando de atacar, mano? Ó, a Aquaman vai reviver. Mas ela vai morrer, ó. Tchau. Ó, ela reviveu, ó. Mítica. Mítica é muito boa, cara. Vale a pena investir aí. Acho que foi... Vai fazer o quê? Eu acho que ela foi quinta arena, sexta. Eu não lembro de cabeça que ela veio. A única arena que ainda não veio pra mim foi a do Flash Multiverso. Até hoje, na esperança, né? Pelo menos uma arena dele já seria bom. Aí aguardando os cristais de prismático pra investir depois, né? Pra ir convertendo. Mas a Netherrealm, né? Como sempre. Sendo legal. Bom, vamos lá. Já devia ter melhor o sistema de paramento de time, né? É chato ficar procurando um oponente. Mas enfim. Vamos lá. Beleza. As vezes dá uns lag no jogo, mas as vezes é a tua internet mesmo. Isso eu sei. Isso é verdade. Mas as vezes o jogo dá umas lagadas, tipo, absurdas, mano. Obrigado por usar uma especial. O bom do Batman é isso, né? Que ele faz todo mundo da liga ser imune ao primeiro especial, né? Tu não toma... Tu é inatingível, no caso. Habilidade 1, 2 e 3. Então todos os 3 membros tem escudo, né? Mas já era pro Batman. Vai ser atordoado e vai morrer. Eu odeio essa alerquina, cara. Ah, tu vai pegar agora também. Deixa eu reviver ele com a comer. Ah, eu jurava que o jogo ia dar o super movimento primeiro pro... Ah, vai nessa. Especial da estrela... Essa aqui, ó. Especial 3 dá uma chicotada e... Pou! Tchau. Besouro azul virou besouro em mim. É, 8 milhões tá bom no primeiro reset. O pior que já era pra minha conta era pra eu tá fazendo mais, cara. Eu tô vacilando. Eu perdi algumas lutas também. Então... É ruim, né? Às vezes... Porque tu deixa de pontuar, entendeu? Luta que vale a 300k de ponto. 400. Tu deixa de pontuar, né? Óbvio. Beleza. Um time decente. Vamos lá. Ah, ô... Galera, eu esqueci de avisar, né? Pra vocês. O pessoal que tá esperando o novo servidor ainda não saiu. Essa arena eu já testei. Ainda não saiu o servidor novo. Provavelmente vai sair igual o dia que eu falei. Dia 18 de novembro. Os últimos dois servidores, eles abriram exatamente dia 18. E o intervalo de cada um foi dois meses. Então... Pra quem tá esperando o servidor novo pra começar a jogar. Ou pra começar uma nova conta, né? Porque não tá conseguindo crescer na arena. Justamente, você deve ter... Provavelmente é 18 desse mês ainda. Eu vou tá testando. Então fiquem de olho no canal, né? Eu vou tá trazendo qualquer... Qualquer... Se sair o servidor novo, vai ter um vídeo... É... Um vídeo avisando. Então não se preocupem com isso, tá certo? Eu tô testando a arena sempre que dá. Essa arena agora eu testei. Não abriu o servidor novo. Então fiquem de olho aí. Qualquer novidade eu vou tá trazendo pra vocês. Não se preocupem. Não vou esquecer. Eu sei que tem muita gente esperando o servidor aí. Não se preocupem. Aproveitem logo pra ir descolando uma liga, né? Como eu tinha falado pra vocês. Se vocês tiverem uma conta velha, guardem ela, né? Pra vocês doar cristal pra conta nova. Já ajuda, né? Por exemplo, a minha conta antiga, que eu não consigo pegar mais nada na arena, eu uso pra doar cristal. Lá tem muito cristal ainda, entendeu? Por mais que eu não consiga pegar rank alto. Eu jogo a arena dos campeões, ganho gemas. Aí o que que eu faço? Eu abro o baú e os cristais que eu ganho, dou pra cá. Pronto. É uma coisa boa também, hein? Então façam isso, né? É uma conta do ação. Em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Nós temos mais direita, mais uma lucha. De novo esse time? Vamos lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo bater nesse maluco aqui. John Stuart. O Stuart, ele é bom pra B3, né? Por causa que tu não toma dreno no chão. É um dos personagens também que tem na loja da liga, certo? Os cristais dele tem que ter chance de ganhar, né? Mas eu não recomendo começar a investir por ele primeiro, né? Comece investindo sempre numa comem rei, né? Esse aqui já era. Tchau. Era pra ter matado com a mítica pra ela ganhar mais ataque. Eu vacilei. Vamos ver se ele vazar um especial aqui, que eu quero fazer dano. Eu vou passar por você. Então eu vou pra ti. Então toma esse especial aqui. Ainda falta melhorar esse Batman também. Se bem que não vale tanto a pena o pai. Ele ocupando só os especialzinhos mesmo. Ih, inatingível. Esse, ó. Acomentei em escudo ainda, né? Ainda não usei. Então tu vai morrer agora. Pow! Pow! Agora só falta o cibó. O jogo tá dando essa bug de frame, ele trava num frame assim. Chato é chato isso. Esse bug... Coisa que não foi 100% fixada. Esse bug... É, o bug da... O bug do frame, que o jogo fica tipo, parece que o jogo tá em slide, entendeu? Powerpoint. Tem o bug da... Tem o bug das vezes da Dark Supergirl, ela atrapalha o especial, não ganha buff. As vezes troca sozinho de lutador também. Isso é uma chatice do caramba. Isso é muito chato. Então, coisas que não foram fixadas, né? Apesar de ter sido lançado... Ah, na atualização 3.3.1, não foi? O patch aí. Botaram a Mulher Gato, Ladra Mestra e o Raider, né? Ladra Mestra nem valeu tanta pena, porque... Eu acho que ela é boa de combo builder, né? Mas... Ela ganha mais crédito a operação. Parecida com a... Com a... A Mulher Gato de Prata, né? Recomendo sempre começar a investir no Predador, que é a melhor escolha. Eu tô upando os outros, certo? O Sub-Zero, o Raiden. Que eu quero ver se vocês são estrelas. Eu gosto muito dos dois personagens. Vai ser mais para a Arena. O Espantário também de Bloqueia, né? Depois eu vou botar o Pano também. Tá melhorando os heróis aí. O Pano. Porque não tem ninguém pra gastar mesmo. A esperança do Ciborgue da Liga foi-se, né? Quando todo mundo achou que... O Ciborgue da Liga ia vir, mas... Infelizmente não veio pra Arena, né? A Loja da Arena. Só tem dois lugares que dá pra ganhar. Ele ou é na Loja da Arena, ou Invasão. Até agora. Sumido. Bom, galera. Eu trouxe esse vídeo pra vocês aí. Jogando um pouco com a Mítica. E falando sobre o que teve algumas mudanças aqui na conta. Quase não muitas, né? Estamos em lendário por enquanto. Vamos garantir aí mais isso, ok? Outra coisa, galera. Como eu acabei de avisar pra vocês. Assim que sai servido novo, não tá avisando. Não se preocupem. Vou estar postando o vídeo. E também não se esqueça de ver os outros vídeos de dica pra iniciantes. Se você quer aprender mais sobre o jogo. Tem uma playlist aqui no canal. Vou estar postando mais vídeos com dicas de iniciantes em breve. E também jogando com essa conta aqui que foi feita do zero. Dando algumas dicas pra vocês. O máximo. E ensinando algumas dicas de como pá e tudo mais. Ok, galera. Então é isso. Mais um vídeo pra vocês. Estou indo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.